Olá, alunos da EJA, do estágio 3, eu sou a professora Laíse, eu vou acompanhar vocês aqui nas disciplinas de português, matemática, e hoje eu preparei uma aula para vocês de língua portuguesa e eu espero que vocês estejam bem nesse dia ou nessa noite que vocês estiverem aí me assistindo. E vamos partir para a nossa aula, que eu preparei com muito carinho para vocês. Nós vamos começar nossa aula hoje com essa frase aqui. O nosso tema gerador das nossas aulas é o meio ambiente. Eu escolhi essa frase, encontrei essa frase que diz assim, as árvores são poemas que a terra escreve para o céu. Então se a gente observar as plantas, as árvores, a beleza que elas têm, as funções que elas exercem na natureza e a importância que elas têm no nosso planeta, a gente pode imaginar o porquê que esse autor, um autor desconhecido que criou essa frase, a gente pode imaginar o porquê que ele comparou as árvores com poemas. Um poema é algo artístico que o criador, o autor de um poema, ele pensa e tira o seu sentimento para colocar ali naquele poema, escolhe as melhores palavras, as melhores rimas. E o autor dessa frase comparou as árvores com poemas que a terra escreve para o céu, como se fosse o crescimento das árvores em direção ao céu, fosse um poema que a terra escreve para o céu. E se a gente for parar para pensar na importância das plantas, das árvores para o nosso planeta, para a nossa vida, a gente pode entender porquê que ele escolheu essa comparação para fazer. E falando em poema, para a gente estudar o nosso assunto de hoje, eu escolhi um poema para nós apreciarmos. Vamos lá? Vamos ler um poema, né? Viver é o título do poema. E ele começa assim. E eu quero que vocês observem as palavras que estão destacadas aí, que estão em negrito. Depois nós vamos falar sobre elas. Amanheceu, o sol brilhou, o dia acordou, o pássaro cantou, a vida começou. A pracinha se movimentou, a criançada chegou, a conversa se animou, a alegria reinou. Crianças correndo, pássaros voando, o dia esquentando, a brisa soprando. E esse poema é de Regina Vilaça Lima. Muito legal, né? É um poema que traz tudo o que acontece num dia. Eu imaginei um dia de domingo, né? Que quando amanhece, e alguém que está observando uma praça, como as coisas vão acontecendo. Eu imagino que essa altura tenha se inspirado nisso. Mas vamos agora observar as palavras que foram destacadas nesse poema. Algumas delas, vamos ver aqui. Amanheceu, acordou, chegou. Logo abaixo tem correndo, esquentando, voando, soprando. E essas palavras, são palavras que nos dão a ideia de ações representadas no tempo. Porque quando você observa amanheceu, acordou, chegou, nos dão ideia de algo que já aconteceu. Não é isso? No passado. E quando a gente observa as outras correndo, esquentando, a gente pensa em algo que está acontecendo agora, no momento em que estamos falando. Essas palavras, são os verbos, são a classe gramatical que nós vamos estudar hoje. Os verbos são palavras que podem expressar ação, ou seja, algo que alguém faz. Tipo, por exemplo, correr, brincar, sorrir, dançar e mais outros. Ou seja, sempre que uma palavra expressa algo que alguém fez, algo que pode ser feito por alguém, aquela palavra é um verbo que expressa ação. Esses, os verbos também podem expressar estado. Um estado de alguém, uma forma que alguém pode estar. E esses, e alguns exemplos são esses. Ficar, estar, ser, permanecer. O interessante é que esses verbos que expressam estado, eles sempre precisam de um complemento. Por exemplo, ficar, doente. Estar, estar, bonito, ser, ser, gentil, permanecer, correto. Sempre precisa de um complemento, esses verbos de estado. A gente precisa dizer em que estado aquela pessoa, ou aquele ser, aquele elemento se encontra. Os verbos também podem expressar o fenômeno da natureza. Nesse caso, não precisa de um sujeito para executar aquela ação. Por exemplo, chover. Quando eu digo, choveu ontem, eu não preciso dizer que alguém choveu. Simplesmente choveu, é um fenômeno da natureza. Mas, essas palavras também são verbos. Chover, provejar, ventar, amanhecer. E essas palavras, é uma classe de palavras que vocês vão estudar a partir de agora. Os verbos são variáveis, ou seja, eles podem mudar a sua forma de acordo com algumas características. De acordo com o número, por exemplo. Por exemplo, e se a gente pegar esse verbo aqui, estudar, a gente pode ver que, se ele estiver no singular, ele vai estar em uma forma. Estudo, tu estudas, ele estuda, quando eu falo de uma pessoa só. Agora, se eu falar de mais de uma pessoa, aí ele já vai mudar. Ele vai ficar, nós estudamos, vós estudais, eles estudam, porque está no plural, são mais de uma pessoa. E também de acordo com a pessoa. Se for a pessoa que fala, a pessoa de quem fala, ou a pessoa a quem se fala. Nós usamos esses pronomes aqui, e a palavra, essa palavrinha, o verbo, nesse caso aqui, o verbo estudar, ele muda de forma. Vocês podem perceber aqui, o finalzinho dele, vai mudando aqui a forma. Ele passa de estudo, se for eu, fica estudo, se for tu, ele fica estudas, ele estuda. Nós estudamos, vós estudais, elas estudam. O verbo é o mesmo, mas ele varia, ele se flexiona. Muda a forma de escrever, de acordo com a pessoa que está falando. E o mais importante, é que os verbos são variáveis, de acordo com o tempo. E o tempo, indica o momento em que se dá o fato expresso pelo verbo. Os três tempos naturais, os mais simples, que vocês vão aprender hoje. E agora eu quero que vocês prestem bastante atenção, aqui ó. Que é isso que vocês vão aprender hoje. Aprenderam o que são verbos. E agora os tempos verbais. São esses. Presente, que é quando o fato ocorre no momento em que se fala. Então, se eu digo, por exemplo, eu canto na igreja. Essa palavra, eu canto, está no presente. Quando eu escuto, ou quando eu leio essa palavra, canto, quer dizer o quê? Que me dá a ideia de que está acontecendo no momento em que eu falei. Já se for passado, o tempo passado, o tempo verbal chamado passado. Quer dizer, me dá a ideia de que o fato ocorreu antes do momento em que se fala. Ou seja, uma coisa que já aconteceu e já passou. Por isso é passado. E o passado também, atenção, olha a dica da prof. O passado também é chamado de pretérito. Então, se lá na sua atividade, só para eu colocar, escreva o verbo no pretérito. Você não vai ficar assustado, nem preocupado, nem vai xingar a prof. Pelo amor de Deus. Pretérito é a mesma coisa que passado. Essa é uma forma mais chique, mais refinada de dizer. Então, passado e pretérito é a mesma coisa. É o que já passou. É a mesma coisa de eu dizer. Eu vou usar o mesmo verbo cantar e dizer. Eu cantei no coral no ano passado. É algo que já aconteceu. O fato que já ocorreu. E o que me diz que esse fato já ocorreu é o verbo. O verbo cantei. E o outro tempo natural em que vocês vão aprender hoje. É o tempo futuro. Que me diz que o fato ocorrerá após o momento em que se fala. Então, utilizando ainda o verbo cantar, eu posso dar o exemplo. Eu cantarei no The Voice Brasil de 2022. Isso quer dizer o quê? Que eu disse a frase agora, mas o verbo cantarei me dá a ideia de que vai acontecer ainda esse fato. Esses são os três tempos verbais que vocês devem prestar atenção. E que quando aparecer, por exemplo, numa atividade, num exercício, aí você já não vai mais ficar assustado. Ai, o que é isso? Meu Deus, tempos verbais? É só isso. É você saber se o verbo está expressando a ideia de tempo no presente, no passado ou no futuro. Isso pra começar, né? Porque existem outros tempos verbais, mas que vocês vão ver lá pra frente. Então, resumindo o que nós vimos. O verbo é aquela palavra que expressa a ideia de uma ação ocorrida no tempo. Ele pode se flexionar, ou seja, ele pode mudar a sua forma de escrever, de acordo com a pessoa, se está no singular ou no plural, e principalmente, de acordo com o tempo que ele está indicando. E quais são esses tempos verbais? Vamos lá, lembrar? Está aqui na sua tela, na sua frente. Presente, que é quando está acontecendo agora. Passado, que é quando o fato já ocorreu. Ou futuro, que é quando o fato ainda vai ocorrer. Então, esses são os três tempos verbais que vocês devem conhecer. Passado, presente e futuro. Os verbos também são classificados de acordo com a sua conjugação. Ai, pra o que é isso? Conjugação, mais uma coisa. Porque é tanta coisa, a gente tem que aprender. Calma, gente, calma. É coisa simples. É só observar qual é a terminação daquele verbo. Calma, respira e presta atenção. Se você olhar aqui, se você observar todos os verbos, a gente tem três terminações só. Os verbos da primeira conjugação são aqueles que terminam em AR. E aqui tem alguns exemplos. Amar, brincar, chegar, dançar. E tem muitos mais outros. Cantar, falar, julgar, pensar. E vários. Todos os que terminarem em AR são da primeira conjugação. Pronto. Na segunda conjugação, são os verbos terminados em ER ou em ER. Por exemplo, dizer, conhecer, ser, permanecer, correr, comer e assim por diante. Na terceira conjugação, nós temos os verbos que são terminados. Ou seja, lá no final, as últimas letrinhas são IR, CAIR, PARTIR, TRAIR, DIVIDIR, SUBIR, PARIR e assim sucessivamente. Então, só existem essas três conjugações. E vocês precisam saber disso, né? Nós estamos estudando sobre os verbos, então vocês vão saber tudo sobre eles. Essas três conjugações servem para dividir os verbos e para que a gente saiba como escrevê-los corretamente. Por isso nós precisamos saber essas três conjugações aí. Então, agora sim, terminamos de explorar tudo o que vocês precisam saber sobre os verbos. E aí você... E aí vamos dar uma relembrada. Vocês estudaram sobre os verbos. Lembram que eles podem expressar uma ação, um fenômeno da natureza ou um... Ação, fenômeno da natureza ou um estado. E que eles podem se flexionar, ou seja, eles podem ser mudados, o finalzinho, né? A forma de escrever, principalmente de acordo com o tempo verbal. Que são principalmente passado, presente ou futuro. E que eles podem ter três conjugações. Primeira conjugação, terminada em AR. Segunda conjugação, terminada em ER. Ou terceira conjugação, terminada em IR. Aí você me pergunta... Pra que a gente precisa aprender tudo isso? Estudar sobre os verbos é importante, porque eles dão sentido aos textos que nós lemos. E fazem toda a diferença na nossa comunicação. Você não consegue escrever um texto sem os verbos. Você não consegue entender um texto que estiver escrito sem os verbos. Você não consegue dizer uma frase sem os verbos. Então, por isso é importante você estudar e aprender. E saber utilizar e escrever corretamente os verbos. Espero que vocês tenham gostado da aula. E aguardo vocês na próxima. Divulgue para os seus colegas. Se você não entendeu alguma coisa, volta o vídeo novamente. E até a próxima aula, viu? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau, gente.